16 horas e 55 minutos, os 5 para 7, o MG Record já está no ar e você vai ver, passam de 8 horas o julgamento do homem acusado de matar o influenciador e empresário Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, em Patinga. Parentes manifestaram na porta da Câmara Municipal, onde o júri popular é realizado. Receita Federal presente no desembarque de passageiros no aeroporto de Governador Valadares. A presença de um scanner e cães farejadores para detectar o tráfico de entorpecentes. Os acidentes na região, no nordeste de Minas, foram dois em menos de uma hora. E um caso impressionante, o desaparecimento de um homem de 72 anos em Materlândia. O corpo do idoso pode ter sido devorado por bichos em uma área de pastagem. Parentes tentaram por 7 dias contato com a vítima. O que será que aconteceu? Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record.